Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, portanto é dia de Brasil, razões para acreditar. O programa que eu, Fausto Oliveira, trago todos os domingos aqui na Revolução Industrial Brasileira tentando explorar algum subtema do desenvolvimento, esse tema tão complexo, esse macro tema, essa missão histórica do Brasil, que pode ser dividido em muitas facetas, muitas partes diferentes. E uma delas é a parte de pensar projetos inovadores, projetos e visões diferentes daquelas que são consideradas mais clássicas, mais tradicionais. Brasil, razões para acreditar é o programa que tenta fazer essa exploração. Você pode já ver se tem 20 ou 21 programas já gravados ao longo aqui da nossa playlist, Brasil, razões para acreditar, você vai poder ver que a gente já falou de muita coisa diferente. Economia do futebol, economia das artes plásticas, várias coisas diferentes que a gente sempre tratou a partir de uma perspectiva que tenta ser inovadora, uma perspectiva exploratória para gerar ideias para o debate do desenvolvimento brasileiro. Inevitavelmente, a geração dessas ideias acaba sempre sendo reforçada, mas também reforçando as ideias clássicas para o desenvolvimento, porque, em geral, sempre se chega a uma conclusão, que é natural que se chegue, de que os mecanismos e instrumentos de mercado livre são quase sempre insuficientes para fazer também dessas maneiras inovadoras do desenvolvimento, também essas ideias exploratórias, fazê-las crescer ao ponto de realmente legar ao país uma perspectiva realista de longo prazo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Hoje, o assunto vai ser os empreendedores e empresas digitais. O pessoal que gosta de criticar o desenvolvimentismo, esse novo desenvolvimentismo do qual eu faço parte e que estamos ajudando a construir pela internet brasileira, aliás, com muito sucesso, tanto assim que estamos incomodando muitos dos nossos críticos, não é? O pessoal que gosta de nos criticar, em geral, propõe como saída para o Brasil certas coisas que são, assim, a moda tecnológica do momento. Por exemplo, empresas digitais, empresas de software, TI, tecnologia da informação, essas inovações todas da tecnologia digital, que podem ser separadas, por exemplo, em inteligência artificial, Big Data, não é verdade? Esses setores blockchain, esses subsetores da economia digital, e principalmente dão muito foco nas startups. Como se isso fosse uma espécie de superação da ideia de política industrial. O pessoal, opõe aquilo que não é oponível. Fazem contraste naquilo que não tem contraste. Para diversionar, para fazer diversionismo no debate, e tentar, mais uma vez, desqualificar o argumento do desenvolvimento. Por quê? Porque na base do argumento desse pessoal tem sempre uma fé cega, uma fé absoluta, de que os mecanismos de mercado livres, e, portanto, tudo aquilo que for necessário para que os mecanismos de mercado ajam com mais e mais e mais liberdade deveria ser feito, que os mecanismos de mercado deixados livres farão surgir os ganhos de crescimento, os ganhos de escala necessariamente. Então, essa fé cega faz com que essas pessoas peguem todas essas novas economias, essas modas, esses surgimentos tecnológicos contemporâneos, e oponham isso às ideias de industrialização, às ideias de desenvolvimento, quando, na verdade, não são ideias opostas. Os desenvolvimentistas também querem economias digitais, também querem economias modernas. Claro, é óbvio, é evidente que sim. Vamos lá. Então, vamos explorar uma ideia desenvolvimentista para as economias digitais. A primeira coisa que a gente tem que separar um pouco o joio do trigo é o seguinte. Startup é um modelo de empresa, essas empresas juvenis que nascem nas faculdades, etc., e que são muito flexíveis, em geral, são resolvedoras de problemas muito específicos, de nicho, e aí abrem um serviço todo ele baseado numa plataforma digital, em geral, um aplicativo celular, que ganha ou não uma certa escalabilidade a partir do momento em que recebe um investimento. E esse investimento, é preciso que se diga, na imensa maioria das vezes é feito por fundos internacionais, porque existem capitais internacionais muito ávidos por investir em aplicativos que prometem escalabilidades significativas no futuro próximo, e aí eles estão aí percorrendo o mundo, percorrem o Brasil, como percorrem todos os demais países também. São feitas, inclusive, essas sessões de, o que eles chamam de pitch, sessões de captação de investimento em que os criadores de startups vão até os investidores e começam a apresentar os seus projetos na expectativa de receber algum investidor, algum investimento de algum investidor, e poder, de uma hora para outra, fazer a sua empresa valer milhões, sem que ela, de fato, produza milhões. Isso é o modelo das startups. E esse modelo, intrinsecamente, tem vários problemas, porque ele é um modelo de escolha de vencedores. Então, assim, já começa esse problema. Quer dizer, essa parte, o pessoal que advoga economias digitais modernas fora da industrialização, não fala. Mas isso também é um modelo de escolha de vencedores. Os investidores escolhem os vencedores. E aí, muito bem, feito esse parêntese, uma vez que o processo se dá e os vencedores são escolhidos, porque o capitalismo funciona assim, não importa se é o Estado ou se é o capitalista, o investidor que vai escolher o vencedor. Mas os vencedores são escolhidos. Não existe essa competição igualitária, essa concorrência igualitária. E aí, muito bem, o que acontece em geral é o seguinte, os carinhas aqui do Brasil começam a operar as suas startups e, frequentemente, essas startups vão se internacionalizando ao longo de pouco tempo e deixam de ser empresas brasileiras quando, afinal, elas atingem os estágios de se tornarem unicórnios. E, claro, do ponto de vista daqueles empreendedores jovens que fizeram as startups, isso é muito bom, eles enriquecem de uma hora para outra, eles ficam muito ricos. O problema é, que tipo de projeto de país pode ser feito a partir de uma lógica econômica como essa? Acredito eu que nenhum, porque o que nós estaríamos fazendo seria usar os nossos melhores talentos, se vocês quiserem, as nossas capacidades humanas, tecnológicas, a nossa criatividade para robustecer economias internacionais. Então, na verdade, onde estariam os encadeamentos produtivos? Onde estariam os modelos de, como nós chamamos, spin-offs e spin-outs, que são as empresas derivadas a partir do surgimento dessas? Ou seja, startup é um modelo que não tende a criar polos produtivos, tende a criar linhas verticais de subida muito ascendentes, muito rápidas, que são incorporadas, capturadas pelo capital internacional. Não acredito eu que seja, então, portanto, um modelo a ser incentivado por uma política pública. Porque as políticas públicas devem, logicamente, priorizar o benefício público do país, da sociedade. E aí, como as startups estão inseridas nesse modelo, que já nasce absolutamente dentro de uma lógica 100% privada, beleza. Então, que compitam pelos investidores nos mercados internacionais e sejam felizes dentro da lógica do livre mercado. Sejam felizes aquele, talvez, 1% que vença a concorrência. Os outros 99% serão tristes, porque perderão, fracassarão nos seus empreendimentos, que é o que acontece. O grau de sobrevivência e escalabilidade das startups é muito reduzido em relação à totalidade dos empreendimentos que existem. Porém, existem outros empreendimentos digitais que eu acho que merecem muito mais a nossa consideração, porque esses, sim, podem gerar para o Brasil grandes possibilidades de derivações econômicas, sociais. Por quê? Porque envolverão trabalhos socialmente divididos, sinergias tecnológicas comerciais e profissionais, encadeamentos, a formação de capital bruto nacional, embora sejam em áreas intangíveis, forma capital, é claro. E isso é industrialização, claro. Eu sei, na nota fiscal vai estar escrito, na nota fiscal da TOTUS, na nota fiscal da Stefanini, vai estar escrito serviços. É, eu sei disso. Só que é até infantil ter que responder isso, porque a nossa discussão nunca foi disputar o que está escrito na nota fiscal da empresa. Claro que não. A nossa discussão é se as empresas que também podem ter nota fiscal de serviço são, afinal, empresas que fazem sinergias produtivas geograficamente instaladas em território nacional que reproduzem capital nacional e conhecimento nacional para o bem do país. E aí, empresas como TOTUS e Stefanini têm muito mais o potencial de gerar esse tipo de resultado. E, portanto, podem ser pensadas, assim como o projeto Porto Digital, em Recife, é também um projeto, um celeiro de possibilidades como essas, que podem ser pensadas para uma política pública de desenvolvimento de economia digital no Brasil. Então, essas, sim, são, de fato, razões para acreditar. Por quê? Porque são empresas que estão lá na economia de serviços digitais operando dentro da economia real brasileira. E aí você já começa a perceber que, bom, então, para essas empresas crescerem é preciso haver uma economia real brasileira relativamente pujante, né? Relativamente numerosa. Relativamente espalhada pelo país. Relativamente espalhada pelas cadeias econômicas. Então, se tudo isso é necessário, raciocine você. Não será necessário também que para essas empresas cresçam, para que essas empresas cresçam, para que essas empresas se desenvolvam e se transformem em novas empresas e virem grupos empresariais, se internacionalizem e gerem riqueza para o país? Não será necessário também que as cadeias produtivas brasileiras estejam adensadas? Que elas estejam, sejam múltiplas? Que elas sejam bastante mais intensificadas do que são hoje? Será que elas não ganharão, se essas empresas como Stefanini, Toto, as empresas do Porto Digital, etc, etc. Será que essas empresas não ganharão mais, tanto quanto mais intensa em tecnologia e em demanda por tecnologia forem as cadeias produtivas do Brasil? Acho que a resposta é evidente. É auto-explicativo. É claro que sim. É claro que sim. Então, é por isso que um programa de, vamos dizer, industrialização digital, embora muitas pessoas tenham uma enorme dificuldade de compreender esse termo, que para mim é tão auto-explicativo, industrialização digital, por que não? Um projeto como esse, sem dúvida nenhuma, precisará, dependerá de o quê? De uma economia bem diversificada, mais complexa o possível, dentro da economia real brasileira, que lhe demandará serviços. Ele demandará projetos. E essa retroalimentação será, naturalmente, aquilo que levará o ambiente todo, o ambiente de negócios do país, para a frente. é a existência de dinamismo econômico, afinal de contas. E por isso a economia digital pode, sim, e guarda muitos potenciais de geração de riqueza, de enriquecimento, claro que sim. Aí eu estou detalhando como e por que um discurso assumidamente desenvolvimentista consegue pensar conexões que são evidentes entre aquilo que é o surgimento tecnológico contemporâneo e as nossas capacidades históricas, que precisam ser recuperadas e não depalperadas. Muito bem. Então fechei esse capítulo. E tem um outro capítulo também, que é o seguinte. Nós estamos vivendo no Brasil, graças a imprudentes reformas no mundo do trabalho, reformas na macroeconomia, e são essas que vêm dando a toada aí desde os anos 90. A desregulação do trabalho, a flexibilização, a privatização irresponsável, a criação de monopólios privados em setores de monopólio natural, vide aí o caso dos Correios, vide aí o que está acontecendo com a Petrobras, etc, etc, etc. Então, esse conjunto de ataques à economia brasileira e à nossa organização social, porque esses ataques também vão até a nossa organização social, desorganizam a sociedade. Tudo isso traz um quadro muito dramático hoje de desemprego estrutural. O desemprego estrutural brasileiro é muito elevado, a informalização do trabalho é muito acelerada. Então, assim, você tem hoje, de fato, no Brasil, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de pessoas que têm capacidades intelectuais, que têm capacidades técnicas, que têm capacidades laborativas, diferentes tipos, né? Toda a diversidade humana. O Brasil tem capital, a ser retirado de pessoas, ou seja, capacidades de pessoas que podem se levar a ambientes produtivos, em demasia. O nosso problema é o quê? As oportunidades nos faltam. E nos faltam porque, claro, o sistema, a política econômica brasileira é uma política que suprime oportunidades. E as pessoas vão se virando. E uma das coisas que as pessoas estão usando para se virar é a criação de empresas digitais assim, individuais, praticamente. O camarada pega e abre um curso online. O camarada pega e abre uma plataforma própria. O camarada pega e se transforma num empresário de si mesmo usando a internet como meio. Eu tenho, ao mesmo tempo, uma esperança e um certo ceticismo em relação a isso, porque eu não acredito que isso possa ser massificado. Porém, acredito que isso possa ser, sim, uma solução para muita gente. A própria Revolução Industrial Brasileira, se você ainda não percebeu, é isso. É uma dessas empresas digitais, individuais, em que eu sou uma espécie de diretor-coordenador, sou tudo, né? Produtor de conteúdo, faço tudo, faço aqui, faço ali, abro meus produtos e serviços. E quando você adquire um curso da Revolução Industrial Brasileira, entra na mentoria da Revolução Industrial Brasileira, se forma um novo desenvolvimentista, vira um replicador, influenciador, você está ajudando a criar também uma empresa digital brasileira que tem um enorme compromisso com o desenvolvimento do Brasil e que empregará brasileiros, fará encadeamentos, realizará eventos e outros seminários e outras coisas no Brasil, demandará serviços da economia real, demandará produtos da economia real e sempre preferirá, naturalmente, a demanda doméstica, gerar demanda no ambiente econômico doméstico. Pois bem, assim como existe a Revolução Industrial Brasileira, que é uma empresa digital individual, baseada em conteúdo desenvolvimentista para o Brasil, existem outras de todo tipo de perfil. Pessoal que está fazendo desenvolvimento pessoal, pessoal que está ensinando as pessoas a emagrecer, pessoal que está ensinando pessoas a, sei lá, a comer melhor, pessoal que está ensinando pessoas a criar filho, enfim, todo tipo de empresa de conteúdo está nascendo nesse momento. E existe uma promessa razoável para a economia brasileira, principalmente nos ambientes urbanos, a partir disso aí. Eu acho que existe. Agora, naturalmente, isso aí para se tornar alguma coisa escalável, deveria haver uma coordenação. E aí, gente, a política pública não precisa sequer fazer essas intervenções mais graves. Bastaria robustecer as possibilidades brasileiras de se encadear com esse pessoal. Bastaria. Pegar esse pessoal, a Revolução Industrial Brasileira, por exemplo, e identificar o que a gente pode fazer para a Revolução Industrial Brasileira crescer. O que a gente pode fazer para o camarada que está lá ensinando emagrecimento a crescer. Será que, de repente, um programa público de tentativa de internacionalizar esses conteúdos através de legendas e traduções não seria uma boa? Será que o empresário digital que está aí vendendo conteúdo para, por exemplo, sei lá, cuidados para pessoas de terceira idade, não é uma pessoa que pode adentrar outros mercados na América Latina, no mundo, na Ásia, na América do Norte? Não sei. Talvez. Por que não? E políticas públicas de desenvolvimento para isso existem? Não, nenhuma. Nenhuma. Não, não existe. E eu, pessoal, claro, que é defensor do livre-mercadismo, naturalmente não quer nem saber disso. Eles acham que a coisa tem que fluir naturalmente, que os investidores e os capitais internacionais é que vão definir quem é que ganha e quem é que perde. Infelizmente, a má notícia para o Brasil é a seguinte, nós somos um povo que fala português, um país razoavelmente distante dos grandes centros mundiais, mais e mais e mais isolado política e economicamente do que nunca, em reprimarização econômica, portanto, ele perde relevância no cenário internacional. Então, assim, você começa a perceber o seguinte, que por causa dessas más decisões que foram tomadas em relação à economia do Brasil, até mesmo a solução individual que as pessoas estão descobrindo com a internet de ensinar coisas, fazer empresas individuais, etc. Essas soluções também esbarrarão em limites muito mais estreitos pela falta de um grande projeto brasileiro de ganhar de novo relevância como economia contemporânea, como economia relevantemente industrial, relevantemente tecnológica, no mundo atual. Tudo esbarra nesse limite. Tudo bate em limites mais estreitos em função disso. Isso é uma verdade. Bom, então assim, eu explorei três modelos aqui, fui a favor de dois e fui contra um. Embora, naturalmente, os três vão existir. O fato é, para termos reais razões de acreditar no futuro da economia digital brasileira, será preciso que dois desses modelos, o das empresas de TI de verdade, blockchain, serviços digitais relevantes, robustos, administração digital, big data, formação de códigos, inovações em código, etc. E também, o dos microempreendedores digitais, esses setores precisarão, naturalmente, de política pública de desenvolvimento desenhadas para si. Se não, o que vai acontecer é esse cenário em que nós estamos dando cabeçadas e muito poucos conseguem, de fato, levar as suas empresas a um patamar de geração de riqueza realmente significativo. Esse foi o Brasil Razões para Acreditar de hoje. Obrigado e até o próximo domingo. Obrigado e até o próximo domingo.